Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos estar fazendo essa peça aqui. A nossa peça aqui para a Páscoa. Olha só que linda que é essa peça. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça então? Lembrando que esse rostinho vai sempre nas modelagens, tá? Bora lá? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso vestido Páscoa Fofura. Vamos precisar de malha, tá? Essa estampa aqui vai para vocês, para vocês fazerem a sublimação, tá? E aqui eu tô usando o setinho de paetê, mas você pode estar usando a tricoline, né? Então, bora fazer as nossas peças aí. Ah, também vou usar carneirinho, tá? Para fazer a orelhinha. É um vestido para Páscoa, né? Para não deixar a nossa Páscoa passar aí sem nada, sem nenhum molde. Então, eu resolvi criar aí, né? Essa Páscoa aí. Pra gente ter bastante moldes no site, mas são do ano dos outros anos, né? Esse ano ainda não tinha nenhum. Então, resolvi fazer. Então, essa carinha vai para vocês. Aqui o nosso setinho, né? Esse aqui é a nossa alça e o nosso cós, tá? Aqui eu cortei quatro alças, né? E um cós. O molde vai para vocês. A manga é malha, tá? Duas vezes. Três vezes. As costas, uma vez dobrada. Frente, uma vez dobrada. Aqui tá o molde das costas, que a gente sublimou. E a saia, uma vez dobrada. Orelhinhas, aqui quatro vezes. Aqui quatro vezes. Aqui tá os moldes do nossa alça e do nosso, a nossa ribana também, tá? Então, bora fazer a nossa peça. É rapidinho. Vamos fazer a nossa peça, então. Vamos começar com as nossas alças aqui. Vamos fazer a nossa peça, então vamos fazer a nossa peça, então vamos fazer a nossa peça. Eu disse que era setinho de paetê, mas não é setinho de paetê, tá? É um paetêzinho mesmo. Ficou assim, vamos passar um pés ponto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim, reserva. Vamos fazer o outro. 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 Vamos fazer as nossas orelhinhas. Vamos fazer o outro. 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 então a gente vai cortar duas vezes, tá? Se você for usar tricoline, aí você corta uma vez. Aqui a gente vai usar um paetê. Olha, ele é bem fininho. Desse lado quase não dá para ver que ele é fino. Mas eu acho que vai dar mais caimento se a gente for usar ela assim, tá? Então vamos juntar aqui as nossas saias. Esse paetê é muito lindo. E vamos virar a nossa saia. Vamos precisar colocar aqui a banana. Vamos lá. 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 Ficou assim, franzido. Agora, a gente vai pregar aqui no nosso cos, tá? Vou fechar o meio da saia aqui, bem no meio. Aqui no meio do nosso cos. Eu vou fechar aqui no meio da nossa saia. E aí 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 Ficou assim Ficou assim E aí 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 Vamos lá. Ficou assim. Agora, nós vamos pregar... Aqui. O nosso coso, com a nossa saia, tá? O coso pra baixo aqui, ó. Aqui, tá? Aqui. 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 Colos pregados aqui, agora a gente vai pregar aqui em cima Acapamentinho aqui Acapamentinho aqui Acapamentinho aqui E tá nossas costas prontas Agora vamos preparar a nossa Juntar a nossa frente Nas costas, preparar a nossa menininha Acapamentinho aqui Acapamentinho aqui Acapamentinho aqui Passar um filete Na nossa manininha Que eu tô usando o mesmo tecido Aqui, né? Pra dar um charme na peça Mas você pode tá passando O filete de mara é normal, tá? Eu vou franzir essa nossa peça Acapamentinho aqui Acapamentinho aqui Prazer em uma onda, vamos franzir a outra Acapamentinho aqui 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 Acapamentinho trás Franzida as nossas mangas, vamos pegar a nossa frente. E vamos passar um filete aqui na frente também. E vamos passar um filete aqui. E vamos passar um filete aqui. E vamos passar um filete aqui na frente também. E vamos passar um filete aqui. E vamos passar um filete aqui nos ombros e já volto pra mostrar pra vocês. Ombro pregado ficou assim. Vamos pegar as nossas manuguinhas. Vamos deixar um filete aqui e vamos pregar as nossas manuguinhas aqui. E vamos passar um filete aqui. Agora, eu vou fazer o meio da cozinha aqui. Vamos lá. 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 E o tida tudo certinho. Mesma coisa vai fazer do outro lado, tá? Aqui, eu vou arrumar a senão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, agora a gente vai fechar os lados. Ribana com ribana aqui. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. 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 Olha esse vestido que lindo ficou. Olha essa longa. Vamos lá. 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 A costura aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.